Cadê o pneu? Cadê o pneu? Achou! Cadê o pneu? Cadê o pneu? Essa parede falta emallor. Apenas um pouco. брachasiganas de 1 gruto para différence. Ô, Magno Nossa palhaçada aí Ó Ei, ei, o que foi? Isso aí não pode não É só brincadeira É o que eu falei nesse trem não Deu umas miúchas do jeito que ela é fogosa Magno? O que que é? Isso não Está muito safadinho, viu? Deixa vocês ficarem brincando assim, Magno Miúcha, vem pra cá Vem pra cá Fica aí Fica aí que esse cachorro está muito danado Hum, treiteiro Vem? Vem? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí